E aí Já, mas só pegar o MSA que o MSA destrói essa porra E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me dá aí, me dá aí que eu tô com ela. É, mas eu tô. E na loja. Pelo jeito já achou o play, né? Tchau. 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 Volta, volta, Daniel. A gente nem olhou lá pra ver se... Tchau. 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 Não abre aí merda não, peraí Aí ó, falei pra tu? Ah merda aí Pô, já tá aberto essa porra Aqui o... Forte Embaixo Um... 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 Eu não tenho nada Tem algum videogame? Se alguém achar videogame ai Eita porra Tá aqui o player aqui Eita 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 Tem dois aqui Ah Tem dois comigo aqui Caralho Boa Sonic Tem mais um Pô filha da puta Tem munição aqui Tem munição É de ajuda ai que a gente levanta Ô caralho Boa Daniel Levanta aqui Levanta o pai aqui Relaxa colega Você não morreu ainda Agora? Não levanta não agora Ele esperou pra ver Agora tá falando ai? Vai levantar esse aqui? O outro vazou Ó Tava matando play Safadinho Olha Cheio de plaqueta aqui Agora sim Agora melhorou Tá na fissura Tá na fissura Aí ó Chegou Então Tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo. Isso, boa, tem outro, tem outro, tem outro, tá dando a volta Daniel. Sonic, direita, direita, Sonic. Tá aqui, direita. Tá levantando aqui, tá levantando. Tá levantando. Boa, boa, Sonic. Regaça. Boa, rapaz, boa, Daniel. Me carrega. Tem dois, pô. Os caras vêm... Aí, ó, pra esquerda aí, ó. É. É, filho, vamos jogar Battle Royale? Vamos, filho. Tá atrapalhando os outros, seus covardes, fazer missão, pô. Covarde. É. Tchau. Tchau.